Olá, Rivelino Teixeira, pessoal do Lance Livre, aqui é o Cláudio Zaidan, se Deus quiser, estaremos juntos no dia 30 de setembro para uma prosa no Lance Livre, uma conversa com todos vocês, vamos falar muito de futebol e de outros assuntos também. Até lá! É isso aí, gente. Obrigado, Cláudio Zaidan, o nosso convidado especial, então, dia 30, dia 30 de setembro, a fera Cláudio Zaidan, aqui no Lance Livre, comemorando os 27 anos. Imperdível! Até lá!